O céu está no chão, o céu não cai no alto, é o claro, é a escuridão O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos Como eu fiz também, só pra poder conhecer o que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem e os olhos veem e os lábios sejam dois rios inteiros Sem direção O sol é pé e a mão, o sol é mãe e pai de sol e a escuridão O sol se põe e se vai e após se pôr o sol renasce no Japão Eu vi também, só pra poder entender Na voz da vida ouvi dizer que os braços sentem e os olhos veem e os lábios sejam dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar, esse é o lado seu do corpo inteiro Dou o meu lugar, pois esse é o lugar, é o meu amor primeiro O dia e a noite, as quatro estações Que os braços sentem e os olhos veem e os lábios sejam dois rios inteiros Sem direção Sem direção Que os braços sentem e os olhos veem e os lábios sejam dois rios inteiros Sem direção Sem direção Sem direção Sem direção Sem direção Sem direção Sem direção